A pergunta que o Super Pop te faz, por que as pessoas traem? Nossa, se eu soubesse a resposta, é bom que a gente vai perguntar para os convidados hoje, né? Mas as respostas são diversas. As pessoas traem para variar, para provocar o parceiro por carência, vingança, curiosidade. Na realidade, esses motivos são muitos, né? Mas para quem sofre por ter sido traído, a diferença não faz, né? Vamos discutir quais são os efeitos da traição na vida de um casal e se é possível perdoar. Dá uma olhada no nosso programarço de hoje que está babado. No Super Pop de hoje, traição e superação. É muito difícil lidar com a traição? Obviamente é. Muito. Só que é mais difícil ainda lidar com a sociedade. Eu fiquei de sofrimento mesmo, porque eu anotava os dias. De sofrimento, ah, é. 35 dias de sofrimento mesmo, de chorar todos os dias, sem comer nada. A mulher que se tornou detetive depois de ter flagrado um namorado com outra. O mínimo do trabalho começa com mil reais. Pesquisas mostram que a maioria das traições acontecem na hora do almoço no motel. O cara começou a... A grudar o celular que nem ali o morto. Grudou o celular, levou para o banheiro, para o banho, está traindo. Ela descobriu que o marido a traía com a própria irmã. Ela já estava saindo com ele? Sim. E só que, tipo, eu não sabia, né? Todos sabiam, menos eu. Todos sabiam, menos você? Sim. A sua mãe sabia? Sua mãe? Todo mundo sabia. E a empresária que deu a volta por cima depois de ter se separado do marido que a traía. Fui surpreendida, tinha 27 anos, ele tinha praticamente um relacionamento de quase um ano com uma menina de 17. O super pop está imperdível. Não ceda aí. E agora vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Eu vou falar boa noite para a Luísa Biel. Tá gata, hein, Luísa? Oh, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou falar boa noite para a Janaína do Mar. Tudo bem, Janaína? Boa noite, Lu. Tudo bem? Boa noite, Brasil. Tá ótima. Adorei o cabelo. Tá lindíssima. Mudei de novo, né? Gostei. Obrigada. Tá linda. E vamos falar boa noite para uma psicóloga que vai nos ensinar a entender essa questão do sofrimento, da traição e por que que trai, né? Suzy Camacho, tudo bem, Suzy? Tudo bom, Lu. Que bom a gente estar aqui, né? Com pessoas tão queridas e falando sobre um assunto que vai ajudar muita gente. Luísa, você não tem uma coisa falando sobre um programa, um site? Não tem um negócio desse? Eu tenho. O podcast chama As Galhadas. As Galhadas. Todo mundo. Gente, adorei o nome. As Galhadas? As Galhadas. Todo mundo, né? Lu, começou com uma bobeira, assim, em casa, eu e uma amiga, um sábado tomando todas. E eu fui contar para ela uma galhada que eu levei. Ela começou a rir, rir, rir. Eu, ah, só a fé da mãe. E aí, ela falou assim, não, amiga, agora eu vou contar a minha. Quando ela contou a dela, eu rolava, assim. Aí eu falei assim, não, Fê, nós temos que fazer, gravar isso. Aí eu fui e gravei. Qual que era a dela ou a sua? Cara, eu não sei o que que é mais... Eu imagino, se é a minha, se é a... Bom, a dela. Se é a minha ou a sua, se é a nossa. Eu acho a dela ainda pior que ela. Não, a minha foi duro também. Então, ela... Ela contou, assim, que... Ligaram para ela que o marido dela estava infartando. Você imagina. Gente. Ela correu desesperada para o hospital. Chegou lá, o homem morrendo e garrado com o celular. E o médico falava assim, dá o celular para a sua esposa e ele garrado no celular. Aí o médico falou, você está morrendo, eu tenho que te levar para a UTI. E ele agarrado no celular. Ela falou, gente, como assim? O cara morrendo. Ela foi, arrancou o celular e falou assim, fica calma, amor. Vai estar tudo bem, vou cuidar tudo direitinho aqui fora. E tomou o celular e levou ele para a UTI. Ela foi olhar o celular e estava assim. Olha só. Não mande mensagem. Vou sumir por uns três dias. O celular vai ficar com a minha esposa. Ela catou o celular e começou a interagir com a mulher. Ah, que delícia. E falasse, brincadeirinha, só para ver se você se preocupa comigo. E começou a conversar com ela. Ela tinha a senha do marido? Tinha. Aí ela falava assim para a mulher, e aí, como que a gente se conheceu mesmo? E o homem lá na UTI. Aí ele falava assim. Ela falou assim, ah, você não lembra? Ele falou assim, lembro, mas eu fico toda excitada quando você me conta. Aí ela, ah, mas eu nunca te contei. Aí ele falou, então me conta agora para eu ficar excitado. Aí a tontona foi contando como se conheceu. Aí ela falou para a mulher, vamos encontrar. Onde a gente te encontra? Ela falou assim, ah, no lugar de sempre. E ela, não sabia onde era o lugar de sempre. E aí? Aí o que ela fez? Ela pegou e falou para a mulher assim, ó, a minha mulher, ela, a minha mulher está desconfiada. Então eu vou ter que ir com o carro dela. O carro dela é isso filmado. Isso filmado? Isso filmado, é, está em isso filme. Vamos marcar em tal lugar? E assim, eu vou parar, você já entra correndo. Não. Aí a mulher falou, tá bom, está correndo. E ela deu sorte, estava chovendo. Aí foi para o lugar. Aí disse que a hora que ela parou o carro, a mulher entrou, olhou para ela. A mulher disse que veio assim, ah, e foi sair. Aí ela cravou essas unhas aqui, ó, mostra. Ela cravou as unhas assim na mulher. Imagina, imagina. E aí, e aí? E falou, sou a mulher do fulano, sua, pode falar palavrão? Não. Não. Eu sou a mulher do fulano, sua princesa. Sua piriguete. É, sua piriguete. E é o seguinte, ele está infartando, ele está morrendo. Tomara que morra mesmo, desculpa. Você quer meu marido? Nós vamos lá no hospital agora. Você vai assumir tudo, você vai assumir as dívidas, você vai assumir ele. Você vai assumir os dois filhos que nós temos, inclusive um pequeno. Olha que maravilha, a mulher está ocorrendo. Eu sumo, senão você some da vida dele. E aí? Porque isso aqui é só o começo. E aí? A mulher sumiu, desapareceu. Sim, agora as pessoas falam, a gente ouve muito falar, a gente tenta não ser machista, nem feminista, nem nada. Não vamos tendenciar para nenhum lado. Mas as pessoas falam que traição é coisa de homem, que o homem tem essa tendência a trair. Aí vamos falar com a psicóloga, né? Porque se eu perguntar para as meninas, elas vão falar que sim, né? O homem tem tendência a trair? Suzy? Se a gente falar em termos de biologia, né? Fisiologia. Realmente os homens têm muito mais testosterona, que é um hormônio que ele estimula mais... Exatamente. A parte sexual, a atração. Então, isso é fato. O que não quer dizer, volto a dizer isso sempre, que justifique as atitudes. Mas a gente sabe que biologicamente este hormônio faz uma diferença sim. Sim. Tanto é que tem mulheres que têm mais testosterona e elas falam que elas têm muito mais desejo e prazer sexual, né? Então, existe biologicamente uma diferença. Ponto. Aí, culturalmente, se fez sempre estabelecer esse paradigma que o homem, ele pode trair e continuar com a sua companheira, sua esposa, porque a outra pessoa seria apenas um complemento sexual. Ah, é porque não é, não tem paixão. Não tem paixão, exatamente. Não tem sentimento. Quantas vezes a gente escuta isso? Não foi sentimento, foi só uma atração física, acabou e ponto final. Até porque é muito mais comum garota de programa do que garoto de programa pra mulher, né? Mas, com certeza, inclusive, revistas masculinas são muito mais consumidas pelo público masculino. As revistas masculinas, que eu digo, os modelos são masculinos. Lembra que teve aquela revista, era a G, não é? G. Exatamente. E o público-alvo seria feminino. Qual foi a grande surpresa dos editores? Que quem comprava as revistas eram os homens. Então, os homens são mais tarados mesmo. Então, os homens, eles têm mesmo mais essa coisa do visual. Tá, mas pensa uma coisa. Aí, o homem tem mais testosterona. Quer dizer que ele também vai ter mais tesão pela mulher dele. Mas também tem aquela coisa cultural. Faz parte você ter uma companheira, até dar um certo status para o mundo masculino. Ser uma amante. Olha que mulher eu estou. Olha que, quer dizer... O troféu. Exatamente. Levanta a sua companheira, essa parceira sexual, como sendo assim. Olha a capacidade que eu tenho de conquistar uma mulher que todos vocês ficariam babando. Sim. Então, existe isso sim no universo masculino. E então, passa a ser assim como se fosse um status. Uma questão. É novidade. Eu não me envolvi emocionalmente. Quantas vezes a gente escuta isso? Essa desculpa, né? Tem. Olha, eu não me envolvi. Foi uma atração. Aconteceu. Foram algumas vezes. E ponto final. Ela não diz nada para mim em termos emocionais. Eu acho que eles acreditam nisso. Sim. Sim. E não digo que não seja para a cabeça masculina. Isso tem uma lógica. Para nós, passa a ser uma desculpa que não minimiza a dor e o sofrimento. Julaina, e a sua história? Conta para mim. Então, como ela estava falando, só pegando o link da questão cultural. É muito interessante isso, porque eu vim de uma família do interior, no qual os homens realmente são muito galinhas. São homens, sabe? Aquele, principalmente meu pai, gente. Pai, desculpa, eu vou te expor. Mas assim... Sem querer, querendo, já falei. Ele é aquele bonitão, machão, que pega geral e não sei o quê. E eu nunca entendia a postura da minha mãe com relação a isso. Tipo, tô nem aí. Aceitado. Sabe assim? Ah, ele conta as histórias dele lá, que pegou não sei o quê, não sei o quê. E aí, minha mãe... É como se nada tivesse acontecendo. Se ele contasse metade das histórias dele, meu marido contasse para mim, eu já teria surtado. E sei lá, não estaria com ele. Adoro a sua mãe, plena. Eles têm 40 anos de casado. E eu não entendia. Até que, numa conversa familiar... Ah, me conta. A minha avó disse que, quando meu pai chegava lá, quando namorava com a minha mãe, o que eles faziam? Meu avô, que é maravilhoso também, e ele saiam para ir. Para o bordel, que na época era bordel, pegaram outras garotas. E a minha avó, que falava, não, vai lá, vai lá, para dar um tempo para elas fazerem as coisas. Então, era concedido. É realmente cultural. 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 Ah, tua mãe estava nem aí. E aí, a minha mãe foi criada dessa maneira. Então, tipo, o lavô está novo. O que é lá de fora, é lá de fora. O importante é que está aqui dentro. E eu não sei como é que é essa relação. Gente, mas pelo menos para ela não incomodava, está tudo certo. Não incomodava. Eu acho que, realmente, a traição é o ponto de vista de como nós vamos levar a tal. Como você aceita. É o combinado, né? E o combinado. Exatamente. Exatamente. Que, em certas culturas, né? Você vê, muçulmanos, eles casam com várias esposas e elas não têm disputa entre si. Exatamente. O que oferece para uma, oferece para outra. Quer dizer, é uma coisa cultural e também tem personalidade, que tem pessoas que têm um ciúme tão grande que não dividem, mas nem com amizade, quanto mais com uma companheira. Então, isso vai muito assim. Primeiro... O fato que as pessoas não gostam, né? Não, ninguém gosta. Quem toma as galhudas lá não gostam. Ninguém gosta. Isso não vamos dizer. Agora, como se vai trabalhar essa situação posteriormente é que são os outros 500 que dependem aí de cada pessoa. Agora, a Janaína tem todo esse exemplo bonito em casa, mas você me conta aí o seu lado. Não é igual. A verdade é assim, eu já... A gente namora... Eu e meu marido tem 16 anos que nós estamos juntos. Nós namoramos durante oito anos. Ok. E foram oito anos de muita turbulência. Porque eu era meio louca, mas ele era totalmente perturbado da cabeça. Então vocês se completavam. Não, mas entenda um trem, gente. Ele era tão perturbado, mas tão perturbado... Cada panela tem a tampa, né? Que a criatura conseguiu ficar com uma pessoa dentro da minha casa. Comigo lá dentro. Pensa no nível de perturbação da criatura que eu casei. A pessoa... Você foi dormir, ele... Não, não fui dormir, não. Fui tomar banho. A gente fazia... Eu morava sozinha e a gente fazia uns esquentas em casa pra ir pra balada. Sim. Nesses esquentas que a gente fazia e tudo mais, eu resolvi tomar um banho. E aí, enquanto eu tomei banho, eu senti... A mulher tem feeling, né? Eu senti que tava acontecendo alguma coisa. Eu saí de toalha. E aí, na hora que eu cheguei de toalha, ele tava pegando uma amiga minha no sofá. E aí? E aí, filha, que eu fiquei tão cega, louca e pelada. Porque a toalha caiu. Óbvio. Eu saí na porrada com ele, porque eu não queria bater na menina, mas ela acabou levando também. Joguei os dois da escada. Foi um bafafá, porque eu morava num apartamento de dois andares. As vizinhas tudo saiu pra fora, os amigos dele tudo me viu pelada. E você pelada. Pensa no mico da pessoa, exatamente. E assim, isso foi uma de muitas e muitas histórias que nós passamos. Nossa, arrebentei a cara dele. Ele é um negão de dois metros, gente. Estão vendo as fotos? Não estamos incentivando isso. Meu, não deixe uma menina baixinha de uns 50 brava, filha. Eu joguei os dois na escada. Não estamos incentivando isso. O safado era bonzinho, perto dele. E aí, a gente falava, gente, mas essa relação não tem como, não tem futuro. Não vai dar pé isso, eu não dou conta. Mas eu sou uma mulher, porque a gente acha que a mulher empoderada é aquela que se vinga. É aquela que... Eu não. Eu sou uma mulher tão decidida, empoderada naquilo que eu quero, que eu tinha um foco na minha vida. O marido. Não, nem era o marido. Era... Porque eu nunca fui emocionalmente... A família. Não, emocionalmente ligada a nada. Mas eu tinha um foco na minha vida. Aquilo assim, eu não gosto de perder nada. Ah, entendi. Entendeu? Eu não gosto de perder. Eu não tenho vocação pra perder. Eu não gosto de perder em jogo, não gosto de perder no amor, não gosto de perder em nada. E eu falei, bom, eu gosto de desafios, eu quero esse boy. Mas você já tinha. E aí, o que aconteceu? Deixa eu terminar de contar. E aí, foi assim, a gente, por muitos e muitos anos, a gente foi... E a gente nunca terminou. São 16 anos de coisas acontecendo e a gente passando por cima. Aí, eu peguei uma estratégia. Eu viajava o mundo todo dançando com o samba. Ele me irritava muito, eu pegava a minha mala e ia pra África. Deixava ele lá. É. É, justo. Mas eu não podia ir pra Alemanha, porque como eu gosto de negão, né? Eu tinha que ir pra um país que desse certo. É verdade. Aí, eu pegava a minha mala, ia pra África, ia viajar, passava meses lá. Como é que você conseguiu perdoar? Foi um trabalho, um processo de muita dificuldade, porque até então... Mas perdoa mesmo? Ou fica um... Exatamente. Perdoa, perdoa. Um negocinho, assim. Até então, eu comecei a perceber, como eu vou lidar com as situações ruins que fazem pra mim? Eu tinha opção. Eu vou ser tão ruim quanto e vou fazer o mesmo com ele. Justo. Justo. Eu vou largar. Justo. Justíssimo. Com tudo, né? Ou eu vou acreditar nessa relação e investir nela. Justo também. Justo também. Porque ele tinha esse espinho na carne que a gente chama, quando a gente é evangélica, a gente chama de espinho na carne. Mas é falta de caráter, né? Quando a gente é o quê? Quando a gente é evangélica, eu sou evangélica. Então, a gente chama de espinho na carne. Ele tinha esse espinho na carne, mas ele era extremamente sensacional como pessoa. Tá. Como homem, como criatura. Só tinha essa fraqueza. Como criatura. E aí, eu entendia que a maioria dos homens teria um espinho na carne que seja. O dele era esse, eu já conhecia. E aí, se eu conhecesse outra pessoa, eu teria que conhecer os outros espinhos da carne. Ia dar muito trabalho. Sim. E eu tava com preguiça, sabe? Aí, eu falei, eu vou pela terceira opção de acreditar nessa relação. Mas quantas vezes ele fez essas brincadeiras? Não, isso quando a gente namorava, todas. Não, quantas vezes ele te traiu? Que eu descobri umas cinco. Que eu não descobri, sei lá. Mas hoje você acha que ele ainda... Não, aí o que aconteceu? Namorando mesmo, nós começamos a frequentar a igreja. E assim, eu fui percebendo mudanças. Porque você fala, ah, eu vou mudar. Mentira. Ah, eu me perdoa que eu vou mudar. Mentira. Atitude. Não. A gente tem que perceber sinais. Atitude. Mulher é observadora. A gente entende no olhar o que tá acontecendo. E aí, como eu já tinha o meu senso emocional ligado às coisas erradas que ele fazia, eu comecei a perceber uma mudança sensacional nele. Ele começou a cansar. E a gente fala, ah, foi a igreja que mudou? Não. Cansou de apanhar. Foi a religião que mudou? Não. Foi Deus. Eu creio que a mudança de caráter, ela foi devagar. Deus foi construindo um novo caráter no meu marido. Ele mudou da água pro vinho. Que bom. E aí, o que aconteceu? Depois dessa mudança toda, depois da gente se regenerar, nós casamos. E pensa, uma pessoa que foi totalmente liberta de tudo que ele fez. Do espinho na carne. Eu não tenho absolutamente mais nenhuma desconfiança dele. Olha que doideira. Entendi. E ele agora sossegou. Isso é o perdão. O perdão não é aquele que você perdoa, fica com a pessoa e remói. Ah, tem que ficar orgânico. O cara vai sair, você fica... Então você não perdoou, entendeu? Quando aquilo dói, quando aquilo é uma feridinha que se descascar ainda, dói, sangra, não perdoou. Então não vale a pena investir nessa relação. Mas a questão que ela falou de mulher tem uma sensação, né? Quando a mulher não tem, a gente contrata. A Eduarda se tornou detetive particular depois de descobrir que estava sendo traída. Com mais de 600 homens investigados, só 5% deles foram fiéis. Tá bom então? Roda aí. Após um relacionamento de 6 anos, passei a investigar meu namorado e descobri que ele me traía. Após uma depressão, passei a ajudar outras mulheres a investigar se estavam sendo traídas. Outras mulheres passaram a me procurar. Fiz um curso de detetive e hoje atendo nos Estados Unidos e até na Irlanda. Com mais de 622 homens investigados, apenas 5% foram fiéis. Se você não sabe dar valor a mulher que sempre te amou, sempre te respeitou, o problema é seu. Gente, a Eduarda, ela investigou 600 homens? Boa noite, Eduarda. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu nunca diria que você tem cara de detetive? Aqui é ótimo, porque meus melhores amigos, né? Quando descobriram, falaram, Duda, você, detetive? Eu falei, então eu sou realmente a melhor. Mas você tem essa coisa, você sempre foi muito curiosa? Sempre, eu sempre fui muito curiosa e desde criança eu desmontava a boneca para saber como funcionava, por que ela chorava. Você é desconfiada? Muito. Aí você foi traída? É, eu tive um primeiro namorado adolescente que me traiu com a cidade toda. Aí você falou, agora quero ver. Não, e ali eu já aprendi, né? Tudo que sim e tudo que não e eu agradeço muito a ele. Tudo que não é o quê, tipo? Tudo que você não deve aceitar, né? Porque tudo que você imaginar que uma pessoa poderia fazer com a outra, ele fez comigo. É mesmo, hein? É, mas eu era adolescente, era uma criança, né? Tinha 14 anos. E aí ele criou um monstro. O monstro... É, ele criou um monstro. E aí me conta, aqui tá dizendo que você já investigou 600 homens? É muito homem. Então, foram 622 no total, que já são casos fechados. Eu atualizei esses dias e apenas 5% foram fiéis. E aí me conta, o que que eles fazem, assim? Aonde que você os pega? As mulheres quando chamam, como é que é a história? Vai, conta pra mim. Então, eu pego muitos casos diferentes. Eu pego muitas mulheres que querem descobrir apenas porque a sociedade vai julgá-las, a família não aceita. E elas já sabem, já têm certeza, elas só nunca pegaram. E elas querem fazer pra quê? Pra separar? Pra separar. E separam? E separam. E querem mostrar pra família, olha aqui, ele tá fazendo. Isso acontece muito. Tem muitas que ficam? A maioria. A maioria fica. Sofre muito? Então, o mais engraçado é que eu não vejo tanto sofrimento. Eu vejo, semanas depois, elas recontratando a empresa porque elas acreditam na mudança. Como assim? Ah, e contrata a empresa pra ver se agora ele tá sendo bonzinho? Exato. E eles estão? Não. Que ótimo! O mais sensacional é que é muito poucos homens... Pô, mas se gasta dinheiro no detetive e continua, e continua traindo. E o cara cai de novo, e cai de novo. Mas você avisa na hora? Então vai lá, a pessoa tá num motel, você avisa pra mulher? Não. Então, não. Eu monto um relatório, e aí eu converso com a psicóloga da empresa. E aí a gente tem todo um estudo pra dar essa notícia, né? Como é que dá a notícia? O gato subiu no telhado. Como é que é a história? É, tipo, o gato subiu no telhado. Como é que dá a notícia, vai? Então, aí depende... Começa com o então, sempre. É, sempre assim. Então, podemos conversar? Você vai lá, então, vou gelar. Então, aí já vai. É, na hora que chegou... Mas a primeira vez, a segunda vez que ela contrata de novo, já não tem esse então, né? E tem um pacote pra ficar mais barato pela terceira vez, a quarta? Não, na verdade, vai subindo, né? Quanto mais vai traindo, mais vai subindo. Porque o cara vai ficando mais desconfiado. Gente, é muito caro. Muito caro. Mais esperto, vai ficando mais ligeiro. Ah, o cara vai ficando mais desconfiado? Quanto é? Então, o mínimo do trabalho começa com mil reais. O mínimo. E aí, eu já fiz caso de 10 mil. Porque o cara era muito difícil, não dava pra descobrir? Não, porque, por exemplo, eu já investiguei algumas celebridades. E aí, é mais difícil, né? Aí, Lu, vou tomar cuidado. É, já tiveram alguns políticos. Porque vai pra uns lugares mais tops? É, porque é mais difícil você se filtrar, né? No meio de celebridades. É, pra mim, esse trabalho, fui eu que fiz na época e foi uma... Aí você tira foto? Tem aquelas coisas tipo micro câmera? Sim, eu trabalho com... Olha, James Bond. Você tá adorando, né, Lu? Você tá adorando isso. Eu sou muito desconfiada. Então, a gente trabalha com drone, com algumas lâmpadas. Lâmpadas? Lâmpadas, lâmpadas que filmam, caneta que filma. São micro câmeras no carro, rastreadores. E o que eles fazem na hora do almoço mesmo? Então, as pesquisas mostram que a maioria, né, das traições acontecem na hora do almoço no motel. Mas, no meu trabalho, normalmente, eu tenho percebido que cada vez mais os homens não estão se importando. Eles estão, assim, fazendo na cara. Teve um caso que foi sensacional. Que a mulher contratou a empresa pra descobrir a traição. E o marido dela não traía. Olha. Ele conversava com a garota e falava que não traía a esposa. Ah, ele pegava a garota de programa e não transava? Não, ele conversava com a menina pelas redes sociais, ele curtia, ele comentava, ele mandava nudes. Mas ele não marcava o encontro, já mais. E aí? E aí o cara chegou pra esposa e convidou pra fazer a homenagem. Certo. E eles estão os três juntos até hoje. Ah, porque, ó, deu certo. É, deu certo. Eu perdi a funcionária. Não foi legal, não, mas tá tudo certo. Entendi. E você consegue entrar na rede da pessoa? Então, entrar na rede das pessoas é crime, né? Por que funcionária? É porque eu tenho uma rede de 16 meninas hoje no Brasil e duas fora do país. E são elas que fazem as investigações. Já tem dois anos que eu não investigo ninguém, que eu só gerencio. Certo, mas a funcionária era a que ficou com o casal? Sim. Eles se apaixonaram e aí eu perdi minha funcionária. Ah, entendi. Ela foi lá pra testar se ele era fiel ou não e aí ficou. É, ficou e me deixou, me abandonou. Ficou um trisal. Ficou um trisal, pegou o cachê dela, pegou a malinha e foi embora. Quer dizer, então, que você, tipo, contrata pessoas pra chamar o marido, pra fazer uma conversa sensual, mandar nudes e ver se ele marca o encontro pra ver se trai. Mas não pode entrar, né? Gente, que loucura. Não pode entrar na rede social. Você planta o inimigo na vida do teu marido, entendeu? Ai, eu não teria o que fazer isso, não. Nem nunca na vida, é mais ou menos isso, não é? Não, mas aí talvez ele não trai isso até então, mas aí começa, será que não? É, porque você plantou, né, uma sementinha que talvez nem existia. Então, as pessoas me perguntam muito sobre isso e eu explico que a gente, nós nunca puxamos o assunto. Nunca curtimos a primeira foto. Ah, entendi. Nós só adicionamos. Nós só aparecemos no meio que a pessoa tá. Agora o Instagram é ali, né? Que todo mundo faz tudo, é isso? É. O Instagram e esses aplicativos de namoro. A maioria dos homens casados estão lá, impressionante. Que dica que a gente pode dar pra uma mulher que tá desconfiando que o marido tá traindo, está traindo? Gente, é, celular. O cara começou a... A grudar o celular que nem ali o morto. Grudou o celular, levou pro banheiro, pro boio, tá traindo. Levou o celular pro banho, tá traindo. Você sabe que essa é uma das perguntas do meu questionário, né? Ele leva o celular pro banheiro? Como ele, como é o... Como ele lida com o celular? Gente, mas ninguém deixa o celular assim, desatendido. Eu não deixo meu celular todo jogado, nunca. Mas então, a diferença não é jogado, né? Não, mas eu não deixo em cima da cama nem... Olha, Lu, sua sorte é que eu não investi com mulher. Ainda bem que eu também não sou casada. Posso falar uma coisa? Duas. Tem gente que eu conheço que deixa o celular ali, aberto, dá a senha, tudo. Mas ele tem um outro celular. Olha isso. Eu ia comentar isso agora. Ele tem um outro celular. E onde mora o celular? No escritório? Fica às vezes... Não, ele fica no porta-mala. Do carro? Do carro. Fica às vezes embaixo do banco, fica no porta-luvas. Fica na empresa. Eu sei porque eu peguei uma galhada minha, assim, com o segundo celular. No estepe do carro. É. No estepe do carro, gente? No estepe do carro. Eu fui muito criativo. Mas é que ele trai muito. Eu acho que é por isso que eu não traio, eu não tenho essa criatividade. Não, é porque tem homem que é profe. Ele é profe na traição. Aqui está dizendo que você voltou para o interior, é isso? Então, logo depois que eu separei desse relacionamento longo de seis anos, eu tive uma depressão muito profunda. Eu tive que fechar a minha empresa porque eu não tive perna. Espera aí, mas esses seis anos é aquele que extraiu um monte? Não. É outro. É, isso aí foi só uma brincadeirinha de criança, né? Nem me traumatizou. Mas anos depois, eu tive um relacionamento de quase seis anos, a gente morava junto. E aí foi quando eu descobri mesmo coisas horríveis. Foi quando a minha veia investigativa realmente apareceu. Ele fazia coisas do tipo? Ele falava com várias mulheres e todas eram amigas. Inclusive, uma evangelizava ele. Amiga suas? Amiga dele. As amigas dele, tá? Ele me fazia sair com as mulheres, por exemplo, quando a gente viajava. Ah, não, é minha amiga, vamos comer uma pizza. E se eu falasse alguma coisa, ela é louca. Ó, você é louca. Ah, tem isso, né? Tem isso. Você é louca, não posso ter uma amiga? Mas sádico isso. Sim. Aí você não falava, vem cá, mas você conheceu a amiga aonde? Só pra gente estar, né? Ah, ele inventava que tinha sido anos atrás, uma boate em Miami. E você acreditava? Não. Mas saía? É, mas eu vou fazer o quê? Eu ia ficar brigando o tempo inteiro. Mas ele tava pegando as mulheres? Você sabe se ele pegava? Muitas delas. Eu consegui descobrir depois que ele tava pegando. Porque, normalmente, ele ia pra algum congresso. Ele era tipo médico? É, ele era tipo médico. É, entendi. E aí eu comecei a ver gastos no cartão, ver gastos, assim, diferentes. O cartão? Cartão de crédito, gente. Dados bancários. Mas diz que motel no cartão de crédito não sai que é motel, né? Não tem outro nome? Não, sai posto de gasolina, normalmente. Gente, que truque. Olha o truque. Aí você ficou traumatizada. É, até que um dia eu resolvi pegar um voo e ir até um loft, que a gente sempre ficava nessa cidade. E aí eu cheguei lá, o recepcionista já tava acostumado comigo e já foi me dando o cartão. E aí? E aí, quando eu cheguei na porta, eu escutei uns barulhos estranhos e preferi não entrar. Preferi não entrar. Ai, que ruim, né? Desci, aluguei o quarto do lado. Ai, que triste. Encontrei os dois um café da manhã, dei bom dia. Nossa, sangue frio, hein? Dei bom dia. Nossa, meu, que sangue frio. E aí? E aí meu mundo caiu, né? Porque eu falei, e agora? Porque é uma desconstrução, minha vida foi desconstruída. Eu tinha uma vida feliz, estável, eu tinha minha empresa, eu morava em Juiz de Fora, tinha 16 anos. Sim. Meus amigos estavam todos lá. E aí ele chegou lá na cidade e falou pra todo mundo que eu tava maluca. Não, não tem nada disso, ela tá maluca. Não, você não pegou ele? É porque eu não abri a porta do quarto, né? Eu não tirei foto. Ah, eles só dormiram juntos, ele ia falar, né? É, não, não tinha ninguém lá dentro. Só que no café da manhã, ela tava lá na mesa, sentada. Entendi. E ele falou que você que era louca. É, eu sou louca, né? Louca, até hoje, acho que eu continuo louca. Mas você ficou mal depois, né? Eu fiquei muito mal, aí eu fui pra... A minha tia me buscou, me levou pra casa dela, eu tentei suicídio duas vezes. Ai. Foi uma situação bem dolorosa, eu cheguei a pesar 40 quilos na época. Tive que ficar internada, que eu não conseguia comer. Não conseguia, não conseguia comer nada. Ai, nossa, que dá um nó no estômago, né? É, foi uma situação bem assim, de meu mundo mesmo caiu. Caiu. Eu já saí de casa com 14 anos, gente. Eu voltei de repente pra uma cidade minúscula, que eu não conhecia ninguém. E demorou quanto tempo pra você melhorar dessa situação? Então, eu acho que eu não melhorei ainda, não. Vamos pensar depois, por favor. Eu sou agora me vindo no marido dos outros. Não, então... Mas é difícil, né? Uma situação que a gente brinca aqui, mas traição é uma coisa muito difícil. A pessoa se sente muito mal, muito machucada, muito traída mesmo. Até não é só o sexo, né? A gente se sente traída, como a gente vê ali a pessoa que é seu parceiro, seu amigo, pai dos seus filhos ou, sabe, companheiro de vida. De repente, trai com uma outra pessoa a sensação que tá rindo da sua cara. E ainda, muitas vezes, esses homens não pedem desculpa, né? Mulher também trai, não pode dizer que só homem. Mas não pede desculpa. E é quase que fazer um deboche, né? Da pessoa. É muito ruim. Na hora, dói muito. É uma dor, não é? A gente acha que... A gente não mexe com a autoestima. É, a pessoa começa a se achar feia. A pessoa sempre vai se achar assim... Onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que eu tenho de defeito? Então, ela mexe muito. Ela destrói a autoestima no primeiro momento. Ou mais bonito, ou mais alto, ou mais magro, ou mais gostoso, sei lá. Exatamente. Para ensinar como clonar o WhatsApp. Ah, e você aprendeu também? Dá para clonar o WhatsApp? Dá para clonar. Olha isso. Que dá, dá. Dá para clonar tudo. É crime. É, então... Nós não podemos usar isso, mas que dá, dá. Dá para fazer tudo. Entendi. E aí, eu sempre avisava elas. Gente, isso é crime, isso é crime. E aí, um dia, eu resolvi responder uma menina no inbox. Falei, ah, vou te ajudar. Ajudei ela. Ela deu um depoimento no grupo sobre como eu tinha ajudado. Aí todo mundo quis. E aí, meu mensage começou a lotar de mensagem. Lotar. E eu falei, gente, agora. Eu não tinha, sabe, eu não tinha experiência. E aí, começou a trabalhar assim. Eu só tinha o feeling. Aí, eu comecei ajudando. E aí, depois, comecei a cobrar 50 reais, 25 reais, 100 reais. E aí, falei, vamos profissionalizar. Que legal. Então, deu certo. No final, você fez o seu limão, uma limonada. É, eu brinco que eu fiz uma caipirinha. Só que agora você só tem que... Limonada foi pouco. Só que agora você tem que realmente deixar esses sentimentos. Aí, a gente faz depois uma sessão com a Suzy, porque os sentimentos não podem te possuir. Mas isso daí sempre é o fundamental. Depois de uma traição, a gente tem sempre que analisar o que a gente pode aprender com aquilo e tornar aquilo não o trauma, mas, assim, uma oportunidade para algum crescimento. Boa. Então, não é ficar se martirizando. Porque, lógico, no primeiro momento tem o luto, porque tem mesmo. A raiva, né? Mal, raiva, vem a vingança, vem tudo. E a gente sempre diz, não faça nada nesse momento. Exato. Porque a gente faz besteira. Não vai atrás da companheira, sabe? Não faça isso. Não se diminua. Não fique inferior. Tenha um tempo para você. Se afasta, reflete. Seja rainha, calma. É, tem que ter calma nessa hora, porque a gente tem que refletir o que é melhor para nós. Sim. Sim, pode? Com certeza. Eu quero assistir uma entrevista com uma garota de programa que vai revelar qual o perfil do homem que procura pelos seus serviços. Porque aí tem mais isso, né? Dizem que se é com garota de programa, não é traição. Será? Coloca aí. Luciana Gimenez, a Alicia Ribeiro, é garota de programa, tem 21 anos e afirma que 90% dos clientes são homens casados. Alicia, obrigada por essa entrevista. Conta pra gente o que esses homens querem quando eles te procuram. Eles querem sair da rotina. O que eles falam? Sair da rotina, porque casou, estragou o relacionamento. Eles falam isso? Sim. E a maioria se queixa da esposa? Sim. O que eles falam? Que já não está fazendo sexo mais, que já não está dando carinho. Nem todos que procuram uma garota de programa querem apenas sexo, querem carinho, querem conversar, querem alguém pra se abrir. Já recebi bastante proposta de homem casado que largaria a esposa. Jura? Sim. E uma afirmação que você fez antes de nós começarmos a gravar que eu achei interessante. Você disse que se você fosse casada, você deixaria, sim, o seu marido se relacionar com a garota de programa? Sim. Por quê? Porque aí o relacionamento ele não precisaria te fazer escondido. Eu não ia ficar chateada se eu descobrisse que fosse uma garota de programa paga. Porque mulheres que eles conhecem na rua, que é amante, estraga casamento. Eu mesma, por exemplo, sou muito profissional. Eu só quero receber, fazer a minha parte. E simples. Não quero estraga casamento, não quero nada. Eu quero receber. A maioria dos homens traem. Uma garota de programa não é uma traição. Entendi. Uma garota de programa não é uma traição. No meu caso, não. Mas eu já tive amigas que apaixonam por clientes. Então tá certo. Eu te agradeço muito, viu, Alicia? Obrigada. Então, aí eu entendo que ela falou que muitos homens conversam, né? Vão ali pro motel só pra conversar. Eu não acredito nisso não, mas tudo bem se ela tá falando, né? Vem cá. E se for com uma garota de programa, é melhor? Não é traição porque pagou? Lá voltou a novo, como ela disse ali? Ah, não. É mulher, né? Tá ali, é mulher. Mas, tipo, ele não vai ver a mulher de novo, não tem WhatsApp, não tem nada. Ah, é um pouco diferente de um romance, vai. Não que seja melhor ou aceitável. Mas a mulher não quer saber. Foi com outra, beijou outra, ficou com pirula armado pela outra. A gente não quer saber, a gente nem pensa. É difícil isso. Muito difícil. Magou demais. E sabe o que eu queria falar, Lu? Uma coisa assim, que a Suzy falou muito importante. Eu levei três galhadas nervosas. Eu levei antes dos 20, levei na casa dos 20. E dos 40. As que você descobriu, né? Sim, as que eu descobri. Porque essas foram nervosas. Então, eu até queria falar pra ela. Que, assim, uma coisa que você falou da gente aprender. Eu nunca tinha pensado, conforme a Suzy foi falando, eu fui pensando. O que eu aprendi com tudo isso também? O que você aprendeu? Eu era muito besta, muito tapada. Não que hoje eu desconfiei da minha sombra. Mas, por exemplo, é a primeira vez que me traiu com a minha melhor amiga. Cara, eu confiava. Mas essa bandiga também, né? Ele vivia com ela pra baixo e pra cima. Hoje não tem mais isso. Então, pode... Hoje eu não confio mais, não. Não apresenta amiga. Não, apresento. Mas, assim, hoje eu falo assim, eu não dou sopa pro azar. Depende amiga. Depende amiga. Depende amiga. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi. Então, gatíssima, não é com você. Porque tu é linda. Falando, ela é tão feliz. Não é uma coisa com a gente, né? É do homem. É dele. Ele é dele. Tem homem que tá ali, que a mulher já sai na rua olhando pra outra. Mas por que isso que eu não entendo, Suzy? O que que é isso? Depende. Depende do mundo. É variedade? Eles querem variar? Olha, a novidade é uma coisa que encanta, né? Porque é novo. E outra coisa que eu vejo... É. E eles querem se sentir importantes. E muitas vezes as mulheres falam coisas que dentro de um relacionamento de muito tempo a pessoa já não fala mais. Tem um dia que a mulher tá chata, porque todo mundo tá chato de homem também, mulher, todo mundo chato. Exatamente. E aí eles se sentem o príncipe daquela pessoa. Aquela pessoa fica assim, brilhando os olhinhos. Tudo lindo, né? Na primeira semana é um amorzinho. Lógico. Tudo que é novo, gente. Você pega um carro novo, você toma até cuidado na hora, não é? Você toma cuidado onde você vai estacionar. Dari algum tempo, você já fica relaxado. Então, não estou dizendo que é certo isso ou aquilo. Eu estou explicando quais são os motivos que dentro desses 30 anos que eu tenho de experiência, eu vejo que acabam sendo assim, motivadores para aquilo que a pessoa já quer realizar. Entendi. Agora, vamos conhecer a história da Elisa. A gente, como ela tava falando, hein? A gente tá falando muito com a Luísa e é mais ou menos isso. Ela foi duplamente traída pelo marido e pela irmã. Olha isso. Coloca aí. Eu fui duplamente traída pelo meu marido e pela minha irmã. Meu casamento durou 10 anos. Meu ex-marido se apaixonou pela minha melhor amiga, que por coincidência era minha irmã. Hoje eles estão casados. Em algum momento de nossas vidas podemos ser traídos. Seja por um amigo, em um ambiente de trabalho, seja por um irmão, seja por qualquer pessoa que está ao nosso redor. Qualquer tipo de traição dói. E dói muito. Eu vou falar boa noite para a Elisa Ponte. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, boa noite. Adorei o modelito, gente. Obrigada. Adorei o lacinho. Eu gosto de rosa. O lacinho tá uma graça. Eu gosto de um pouco. Elisa, você ficou casada há quanto tempo? 10 anos. É ex-marido agora? Isso. É ex-marido. 10 anos. 10 anos. E você, era um casamento que você diria que era feliz? Nossa, eu me senti uma princesa, de verdade. Assim, eu nunca me senti tão amada como no meu casamento. O boy era cuidadoso. Sim, a gente se dava muito bem, sabe? Ele era daquele homem romântico, de cantar no violão. Ai, que fofo. A nossa aliança era amor eterno. Amor eterno enquanto dure. Isso, também isso. E aí, o que aconteceu? Em algum momento, o castelinho já bom? O que eu acho mais engraçado é que hoje eu trabalho com isso, né? Com mulheres, com empoderamento feminino. E eu vejo muitas situações. Mas, no meu caso, cara, tipo assim, a gente fazia tudo junto. Tudo, sim, sabe? É, nem tudo, porque eu não traía, né? Entendi. Então, tipo assim, a gente, assim... A gente fazia atividade física. Viajava. Viajava, tudo, assim. Na nossa cidade, eu sempre gostei, assim, sabe? Essas coisas flu-flu. Mas, assim, era a Barbie e o Ken, sabe? Porque tudo a gente tava junto. Ele ia no salão comigo, ele me esperava. Então, assim, ele era o homem, assim, de cantar no violão pra mim. Então, tipo assim, até hoje, se você me perguntar onde que se perdeu, eu não sei te dizer. E ele se dava bem com a sua família? Muito bem. Ele era o genro que toda sogra queria. E o sexo tava ok também? Tudo, gente. De verdade. A gente era, assim, perfeição define. E aí, o que aconteceu? Na perfeição define, ferrou. Então, assim, na realidade, eu achava ele tão santo que eu chamava ele de imaculado. De verdade. A gente era da igreja, então eu era líder de mulheres. Então, eu tinha uma loja, então todas as mulheres, Ai, você é tão fofa com ele. O que você faz pra manter as chamas do amor aceso? Eu falei, ai, né? Tipo assim, né? E como o seu castelinho caiu a primeira vez? E aí, tipo assim, começou com o celular, né? Com o celular. Porque, assim, a nossa senha era amor, né? A gente escrevia, assim, letra e de repente a senha mudou. É, o celular é o crime, né, Eduarda? É o crime. Tudo tá no celular. Começou no celular. Tudo tá no celular. E aí, você começou a meio que reparar. Isso, aí foi um dia, ele recebeu uma mensagem meia-noite e eu falei, e era seis meses eu pedindo. Eu tava já observando esse comportamento há seis meses. E eu falei, ó, ou você me mostra, ou eu vou entrar praquele quarto e tá tudo acabado. Foi assim que aconteceu. E ele mostrou? Não, mostrou. E aí, você entrou pro quarto? E aí, eu entrei pro quarto, cinco minutos depois, ele falou assim, abre essa porta, sua louca. Ah, é sempre a louca, né? Chamou de louca. E aí, eu abri a porta, é óbvio, né? Por que você chama mulher de louca, né? Odeio isso. Sei lá. Acho que é uma maneira de defesa dos homens. E aí, eu abri a porta, ele, toma aí o celular, jogou o telefone. Aí, eu fui, claro, olhar e falei assim, ah, você já apagou. Só que eu entrei no Instagram e eu vi vários comentários dele com meninas lindas e tudo. Então, aquilo pra mim, como ele era um imaculado pra mim, eu não imaginava que ele fazia esse tipo de coisa, né? Porque ele era muito falso moralista e tudo tava errado e nada tava certo, porque a gente era da igreja. Aí, eu disse pra ele assim, amanhã, você pega as suas coisas... A gente vai embora. E vai embora. Quando entrou a melhor amiga? E aí, entrou a melhor amiga quando a gente já tava, né, distanciado e eu não sabia da melhor amiga. A realidade que eu não sabia, todo mundo sabia. A melhor amiga era sua irmã? Minha irmã. Era minha melhor amiga. Era a sua melhor amiga, sua irmã? Sim, e quando eu saí de casa, pra dar o time pra ele pegar, eu fui pra casa dela. E aí, ela, não, você não pode ficar mesmo, que não sei o quê, nananã, sabe? Me influenciando, porque ela era minha amiga. Mas ela era sua melhor amiga mesmo. A única amiga que eu tinha, porque... E ela é mais nova, né? Mais nova, 10 anos mais nova. E aí, junta, que quando acontece isso, e hoje, assim, eu não quero focar na parte ruim, mas é preciso compartilhar pra... Porque eu sou muito grata pelos meus sentimentos que eu conquistei hoje, depois de tudo. Tá, mas peraí, calma. Aí você foi lá pra casa da sua irmã. Mas quando eu fui pra casa da minha irmã, e ela me instigou, instigou assim... Mas irmã, 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 Lúcia? Sim. Sim. Irmã, de pai e mãe, de barriga, assim? Sim, minha irmã. E aí, e é isso que é o mais chocante, porque quando acontece isso, e eu não sei se alguém já passou por essa experiência, mas primeiro, vem, mexe com a autoestima, porque assim, você é trocada por uma garota 10 anos mais jovem que você. É, ruim. E aí, mexe com a sua autoestima, e eu fico, putz, meu Deus, e agora, né? E aí, junta, que é da sua família. Nossa, ele ficou com ela? Eles estão casados hoje. Não é, não foi só um rolê, eles estão casados hoje. Então, mexeu com a estrutura familiar. Hoje eu não tenho, isso tem 3 anos. Peraí, mas você ficou quanto tempo com ele? 10 anos? 10 anos. Ele tá quanto tempo com ela? 3 anos. Mãe, ele gostou da família, né? Ah, o bom de tudo, que ele gosta da sogra. Imagina, ele ficou, ele assumiu a sua irmã. Sim, e tipo assim, talvez eu fui ali, né? É um amor ali, ali é um amor. Mas assim, tem 3 anos que tudo isso aconteceu, e tem 3 anos que eles estão juntos. Então, assim... O que você fez quando você descobriu que era ela? Ó, o que eu fiz? Eu chorei muito. Chorei. A parte boa, emagreci 13 quilos, foi a melhor parte do... Cabildinho. Do chifre, né? Mas doeu. Doeu. Nossa, era tipo aquela vibe, assim... Nossa, é horrível. Foi muito doído. Horrível. E assim, não era nem a sensação de ser traído, assim. Aquela sensação, ah, ele... Não era, era uma sensação de deslealdade, de perda, sabe? Assim, porque era... É só família, sabe? Então, hoje não tem mais Natal, não tem mais aniversário juntos. Acabou, porque não tem clima. E tipo assim, eu era casada mesmo na igreja, sabe? Você tinha filhos? Não. Eles tiveram? Ainda não. Mas ela tem muita vontade. É, e assim, é 10 anos casada, né? Então, assim, a gente era da igreja, a gente tinha amigos. Então, de repente, da noite pro dia, você perde tudo isso. O que ele falou quando você, assim, confrontou ele? Ah, ele não... Ó, isso que, assim... É muito da pessoa. Ele nunca me pediu desculpa por isso. O que ele falou? Ah, disse que não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, enfim. Mas, assim, ele foi muito relutante pra gente se separar. Ele não queria se separar, sabe? E você que falou não? Não, eu falei assim que não, não. E tipo assim, eu acho que não tinha mais, sabe? Porque aquela sensação que eu tinha do meu imaculado, do meu príncipe, acabou. Não tinha mais. Desculpa, eu tô rindo com respeito. É, mas não tinha mais. Como que é, rir com respeito? É, e é muito engraçado, porque hoje, tipo, eu só vejo os homens tudo, tipo, safado. Eu falo, não, você é safado, sabe? Não, mas não pode generalizar também, né? Não pode. Mas e a irmã, o que você fez com ela também? Que não é que pode fazer muita coisa, mas como é que foi, tete a tete? Então, na realidade, quando alguém me contou mesmo, ó, é isso? Foi ela que me contou. Ela contou? É, ela me ligou e falou, olha, eu estou... Ela falou? Ela me falou. E você falou o quê? Eu falei, assim, não esperava isso. Eu fiquei, assim, mas eu já tava... Uma boazinha essa aqui, né? Eu tava trabalhando, né? Meu emocional e tudo. Sim. Mas, assim, não é que não doeu. Doeu muito. Óbvio que dói muito. Doeu, assim, de verdade, assim, sabe? Era uma dor que eu não consigo descrever com palavras a dor. Ah, todo mundo sabe. Todo mundo já tomou. Porque, assim, era uma sensação de... Envolveu a família, sabe? Sim, é isso. A igreja, assim, o meu convívio. A gente tinha empresa junto. Então, envolveu tudo. Da noite pro dia, eu perdi tudo aquilo que eu tinha conquistado dez anos. E qual a traição que doeu mais? Da família? Porque, de repente, todo mundo ficou imparcial, não sei. Ou da irmã? Ou do ex-marido? Pra mim, assim, foi... Assim, não dá muito, assim. O páreo ali é bem, né? Entre minha irmã e meu ex-marido. Mas, assim, a minha irmã, ela era minha amiga, né? Ela era minha amiga. O homem é um safado, vai. Não, não dá. A irmã não dá. Mas a irmã, ela era aquela de me olhar, assim, sabe? De irmã, né? Só a melhor amiga. É, de me elogiar. Então, tipo assim, de estar comigo. Então, assim, partiu, assim... Eu não esperava isso dela, né? Você conseguiu perdoar a sua irmã? Sim. Eu consegui perdoar, assim, porque... Eu sou uma menina, assim, que eu tenho muito amor próprio, sabe? Então, assim, eu me amo muito. Então, eu sei que se eu perdoar, vai ser algo bom pra mim. Não, e também não é sobre você, né? Isso é um problema de caráter... Sim, e eu queria ficar bem. Minha ideia é que eu preciso ficar bem, né? Já tinha emagrecido 13 quilos, já tava a pele e o osso. E chorando, chorando. E eu quero sair dessa vibe. Quanto tempo você ficou nessa vibe? Eu fiquei de sofrimento mesmo, porque eu anotava os dias. De sofrimento, ah, é. 35 dias de sofrimento mesmo. De chorar todos os dias, sem comer nada. E você conseguiu perdoar o ex-marido? O seu cunhado hoje, né? É, que é o meu cunhado hoje, é meu atual cunhado. Sim, eu perdoei ele. Na realidade, pra mim, é como assim... Sei lá, foi uma fase e que eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi muito. Hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Isso que importa, porque isso é importante que você tá sentindo no fato... Assim, o fato é que ele realmente não foi uma pessoa de caráter, que isso não se faz pegar a irmã da pessoa, a melhor amiga. E a irmã, então, não conheço a irmã, mas não deveria ter feito isso, né? Sim, eu acho assim, que eu sempre aplico algo na minha vida, assim, que não importa o que de ruim aconteça na sua vida, o que importa é como você reage. Ó, arrasou, gostei disso. E eu reagi da melhor forma, e assim, eu tô até escrevendo um livro agora sobre essa história. Eu tô na melhor fase, eu tô brincando de fazia. Tá solteira? É o que eu falei. Eu tô solteira. É uma oportunidade, se a pessoa consegue transformar isso numa oportunidade de mudança. Então, volta a dizer, o que eu aprendi? O que eu vou fazer de diferente daqui pra frente nos meus relacionamentos, comigo mesma? Porque muitas coisas a gente tem que mudar. Não tô responsabilizando o x, y. A gente muda, porque a gente comete erros. Todo mundo. Então, a gente aprende com isso. Não transformar em trauma. Como é que a gente transforma em trauma? Ah, eu sou vítima. Ah, não, se vitimizando não dá. Elisa, muito obrigada, viu? Obrigada a eu. Que bom que você tá vivendo o seu melhor momento. Com certeza você vai achar outro... Como é que você chamava o colega? Imaculada? Eu acho que eu não quero mais, não. Eu acho que imaculada, acho que não vai ter, né? Acho que não existe, não. Acho que era só uma fantasia da minha cabeça mesmo. Com certeza. Ah, então, aprendeu isso. Elisa, me contrata, Elisa, no próximo. É, aprendeu isso, que era uma projeção sua. Sim, mas o importante é a gente ser feliz, é ter amor próprio, realmente, assim, sabe? Deixar, sabe? A pessoa e viver o seu momento, sabe? Então, essa experiência que eu tô tendo, vivendo o meu mundo cor-de-rosa hoje, né? Hoje eu tenho uma casinha rosa, hoje eu coloco fluflu, e ninguém tá ali pra me encher o saco, sabe? Então, tipo, eu tô muito feliz. E se eu só terminar, o seu pai fez o quê? Uai! É aquela coisa, como que vai brigar se alguém tá ali envolvida com o sentimento? Ah, a gente se ama, aconteceu, não queria, não tem como, sabe? Porque é difícil quando rola sentimento, porque é sentimento. E a gente não... Eu mesma, assim, que trabalho com psicologia positiva, eu sempre falo, ser feliz ou ter razão? E eu sempre vou optar por ser feliz. Só que quando acontece com a gente, e tá doendo, é difícil você pensar assim, sabe? Você tem que ter uma maturidade, sabe, impagável. Entendi. Você conseguiu fazer, terceirizou essas histórias todas, você vive a sua vida e pronto. É, só libertação. É isso aí, gostei. Obrigada. Boa escolha e bom exemplo pra todo mundo, né, gente? Muito obrigada. O importante é ser feliz. Nossa, falando que você era a moça desenvolvida, né? Muito. E a gente fica pensando, imagina a gente ficar brava com a irmã, com quem não te dá apoio na família, que você fica querendo que todo mundo, a cara da outra quebrava. Imagina você pedindo... A Luísa tá inconformada aqui. Não, ela não tá entendendo. E você fica pedindo uma posição do seu pai, da sua mãe, do resto da família, imagina. Não, e é uma coisa assim que eu há... Por exemplo, eu acho que tem coisas que você... Não sei, né, Suzy, que você pode evitar. Por exemplo, eu uma vez, eu comecei a achar o namorado da minha amiga bonito, eu comecei a olhar pra ele assim... Eu, comigo mesma, falei assim, eu dou uns puxões de orelha, eu falei assim, escuta aqui, dona Luísa. Nem aparece mais lá. Tem que estar cheio de homem no mundo, tesão, vontade dá e passa. É namorado da sua amiga, tira essas ideias da sua cabeça. Eu fiquei uma semana tirando aquilo da minha cabeça, acabou. Você sabe que... Eu acho que tem como fazer isso. Se tem algum namorado de amiga, é bom nem ficar muito perto sozinha, evitar, sabe? Eu sempre evitei isso, pra não causar uma situação desconfortável, sabe? É, e o camarada Lu era aquele homem envolvente, aquele homem que te olha, assim. Não que ele tava dando em cima de mim, nada disso. É a maneira dele. O jeito dele, eu sentia que mexia comigo. É, então é melhor nem ir lá de novo. E eu ficava assim, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me tira disso, me tira disso e sair. Esse negócio de eu fiz, mas não queria, pra mim não cola, não. É, não. Gente, mas é difícil mesmo. E é bom evitar. Eu sempre dou essa dica pra todo mundo. Não fica... Se tem um... Às vezes tem uns amigos, né? A mulher e o marido, e o marido é meio galinha, assim. Você sabe, você sente pelo olhar, né? O cara te olha daquele jeito. Evita ficar sozinho, não é melhor. Uma vez eu perdi uma amiga assim, porque eu dei o fórum no marido, fui contar pra ela. Piorou. Não, piorou. Eu falei, ela não acreditou em mim. Aliás, a mulher sempre leva a culpa das situações. Eu falei, olha, desculpa, eu tô te falando e tal. E ela ficou brava comigo. Acredito. Mas aí, tudo bem, eu perdi a amiga há anos. Aí, depois, o marido fez com outra, e ela veio pedir desculpa. Eu falei, aí, eu... Bom, tudo bem, eu avisei, né? Mas aquele famoso, eu avisei... Eu avisei é a pior frase, né? Não é, gente? Eu avisei. Eu avisei. Bom, gente, agora a Priscila foi difamada pelo marido e teve que sair da cidade. Olha isso, né? A cidade que morava, depois que ela se separou, por conta de uma traição dele. Mas ela deu a volta por cima e tá aqui com a gente. Como a Suzy falou, né? A culpa sempre acaba caindo em cima da mulher. Sempre da mulher. É impressionante. Por isso que eu falo sobre essa questão cultural. Oi, Priscila, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada. Esse sorrisão bonito. Aí, me conta, você, então, foi tra... Você era casada há quanto tempo? Nove anos. O negócio aqui é nove anos, dez, né? Todo mundo tá. É, nove anos. Namorava, mais ou menos, desde os dezesseis anos. Certo. Tinha casado com dezessete, dezoito anos. Ok. Não imaginava, obviamente, né? Ninguém casa aqui esperando uma traição. Até porque a gente se dedica como mulher, como mãe, como família, né? Sim. E fui surpreendida. Tinha vinte e sete anos. Ele tinha praticamente um relacionamento de quase um ano com uma menina de dezessete. E aí, naquele momento, assim, eu sempre fui muito clara. Vinha do interior. Eu acho que relacionamento tem que ser a base da transparência. Eu sempre fui muito clara pra ele. Se algum dia quiser me trair, peça o divórcio. Nós temos uma família. Ela é bem clara do nela. Seria o mínimo. Sim. Porque eu não vou te perdoar. Só que eu acho que ele pagou pra ver e não acreditou que eu fosse tomar a atitude que eu tomei. E... Éramos sócios. E aí eu olhei e assim, eu falei, não, eu não mereço isso, eu não preciso disso. Porque a gente, indiretamente, no relacionamento, a gente acaba... Não deixe de ser submissa, a gente acaba ficando psicologicamente presa a fatores que determinam os valores das pessoas. Não, tem que ser casada, tem que ter o marido, tem que ter família. Como é que a sociedade aceita? Mas você fica sem homem, né? É isso aí. E eu, assim, os amigos que nós tínhamos em comum com o divórcio... Sumiram. Não me convidavam mais. Ah, tem isso, né? Porque as mulheres não queriam, por medo. É, porque você é bonitona, né? Ou por insegurança. E eu falava, gente, peraí, mas não fui eu que traí. Eu nunca traí. E aí, quando... Ah, é bem isso, né? É, é. Infelizmente, a sociedade, ela acaba nos culpando. Ela inverte o papel da mulher com o erro do homem. E isso eu falei, não, isso eu não vou aceitar. E aí ele, durante aquele momento, né, de início de divórcio, ele querendo até me provocar. E aí saiu com várias mulheres, de forma que eu ficasse sabendo ou me chateasse. E aquilo ali, na verdade, eu fui alimentando uma luz e força para mim mesma. De cada erro dele, era uma força que eu tinha de ter certeza que eu não queria mais aquilo e não merecia. E aí nunca briguei na justiça por pensão. Ele ficou muito tempo sem dar. E eu falei, não, eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para essas pessoas que não acreditam em mim. Que eu sou a Priscila, mãe da Brenda, do Bernardo, e vou lutar e vou vencer. E assim eu fui fazendo. Fui fazendo. A nossa sociedade, ele fechou todas as portas possíveis de fornecedores, de amigos. Era meio que escolha. Ou você está do meu lado ou do lado dela. Você trabalha com o quê? Reboque. Reboque, que é um meio totalmente machista. O que é isso? Guincho de veículos aprendidos. Na época, trabalhávamos com seguradora também. E é muito engraçado o que é comum, que as pessoas às vezes não gostam de dizer. Mas quando há um divórcio, que há traição, aparecem aqueles homens casados, os amigos. O cara que é advogado, que quer ser o advogado de, entre aspas, de graça, mas tem um interesse em você. Aquele outro que é dono de imóvel, não, mas você poderia morar aqui no meu imóvel com seus filhos. Você não precisa passar sufoco. Então eu acho que nós, mulheres, assim, é muito difícil lidar com a traição. Obviamente é. Muito. Só que é mais difícil ainda lidar com a sociedade. A sociedade, ela nos julga muito. Você se sentiu julgada. Muito, muito julgada. Você que não traiu. E eu que não traí. E ele continuou com a pessoa que ele traiu? Não, não continuou. Pede pra voltar até hoje. Olha que já tem nove anos. Pede pra voltar até hoje. É, até hoje. E você descobriu e terminou na hora? Na hora. Você não conseguiu dar uma segunda chance? Não, não consegui. Por quê? Eu descobri. Porque é algo que eu... Assim, a gente vem... Casamento não é fácil, né, gente? A gente... São todos os dias muitas batalhas, muitos sofrimentos. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Ah, se já tá difícil assim também, né? É, não tínhamos briga. Eu era... Eu e ele, né? Nós éramos coordenadoras de encontros de casais da Igreja Católica. Minha família totalmente católica. Minha família foi totalmente contra a minha decisão de separar. Eles disseram, não, você tem que perdoar, você tem que perdoar. E eu falava, como isso? Você não conseguiu. Só que a dor que eu carregava, eu falei, ninguém tá se colocando no meu lugar. E aí foi quando eu fui analisando todo aquele contexto, aquela situação, eu falei, não. Ele pediu desculpa? Pediu perdão, pediu desculpa. Você acha que ele tava realmente arrependido? Olha, eu não quis pagar pra ver. Por quê? Porque ele tivesse pensado antes de me trair. Ele não pensou no meu sofrimento. Ele não pensou na minha exposição perante a sociedade. E a família dele ficou totalmente contra mim. E era pai e mãe. Como é que foi contra você? O que você fez? Porque ele entrou em depressão. Ele ameaçava se suicidar. Eu falei, mas peraí, mas foi uma escolha dele, não foi minha. E a partir do momento que eu impus, eu falei, não, essa é a minha decisão, essa é a minha escolha. Aí, de boa, você vira ruim. Não teve uma segunda chance, foi isso? Não, não dei uma segunda chance. Brava você, hein? É, um pouquinho. Não dei, não dei. Agora, interessante isso, viu, Suzy? Quer dizer, ela não conseguiu perdoar, porque realmente é uma questão de escolha, né? Quero, não quero, consigo, não consigo. E aí, a culpa caiu sobre ela. É como se ela fosse culpada pelo término da família, pelo fracasso do casamento. Porque ela não deu uma segunda chance, entendeu? Que a gente, dentro da sociedade... E o coitadinho tentou se matar. Não, acontece. Por isso que eu falo, isso é de foro íntimo. Quer dizer, a mulher que se ferra no final? É o caso dela, né? Foi o que aconteceu. Não, pelo contrário. Ela está muito bem feliz. Tanto é que ela está resolvida, cresceu, se desenvolveu. O que eu quero dizer é que as pessoas acabam colaborando com aquele que traiu, dizendo que a outra pessoa, principalmente a mulher, né? Agora, vai ver se eu vou falar isso para um homem, dar uma oportunidade, né? Não, homens, toma galho, vai embora no grau, eles não... Isso aí, olha, não conseguem... Não conseguem perdoar. Parece que o galho dói mais no homem do que na mulher, já reparou? É porque eles têm medo de serem ridicularizados pelos seus companheiros. Falar, caramba, olha, a mulher fez isso com você e você está aí com tanta mulher do mundo. E a mulher não, as amigas falam, perdoa. Por isso que eu falo que é cultural, né? Não, você tem que perdoar, o homem é assim mesmo. Mas eu sempre digo, é de cada um. No fundo, quando ela fez a matemática, ela viu que não foi só pela traição. Alguns componentes da personalidade dele já não estavam satisfazendo a ela. Então, ela devia se sentir inferiorizada, submissa, em umas coisas... Não que a gente não possa ser carinhosa. Se o cara estava de relacionamento um ano com outra pessoa, obviamente, estava dedicando tempo e energia, né? Com certeza. Mas, além disso, o que eu vejo é, na matemática dela, ele estava dando prejuízo. Por isso que ela não investiu na relação. É porque, na verdade, eu vejo... E outras mulheres questionam, né? O porquê, da onde eu tiro essa força, da onde eu tirei. Eu acho que nós não merecemos menos. Óbvio, você deu seu exemplo, que você perdoou, né? Acho que, não estou dizendo aqui que todo mundo tem que... Cada um seu cada um. Cada um seu cada um. Cada um tem seu sentimento, cada um tem a sua história e seus sonhos. E aí, eu me vi muito nova para carregar um relacionamento que eu sei que eu não iria perdoar. Para poder perdoar, ficar brigando, passando na cara. Não, eu acredito. O perdão é que você não sofra com isso. É isso, é isso. Perdoar tem que perdoar de verdade. Perdoar de verdade. Exatamente. Mas, ó, a minha última galhada, eu perdoei, mas eu não quis de novo. Também. Eu falei, vai fazer de novo? É, perdoei, mas você não presta, eu não quero. A galhada foi... A galhada, ele falou assim, me perdoou. Eu falei, perdoou. Super perdoou, mas a rua... Aí ele falou, posso voltar para casa? Eu falei, não. Eu acho que o perdão não é para o próximo. É. Não, ela perdoou, ela só não quis ele de volta. Eu perdoei. Eu perdoei. É o que ela disse, né? Eu não sinto mais nada por ele. O perdão faz bem para a gente. Para mim. Você perdoou, mas você é bandido, eu não quero a sua presença mais aqui. Pronto, né? Pronto, não. Esse meu ex é como se ele tivesse morrido. Eu vivi um luto. E hoje, para mim, quando alguém fala o nome dele, eu penso como se ele tivesse morto. O mais gostoso de não doer é não doer e nem não doer. É a indiferença. A indiferença. A indiferença. A indiferença. A indiferença. A indiferença. Deve doer, amiga. Que eu aprendi, que eu superei, saí do interior do Espírito Santo, morar no Rio de Janeiro, que eu nunca imaginei na minha vida, porque todas as portas fecharam. É onde as pessoas tentam se aproveitar de todas as maneiras, tentam acabar com o seu psicológico, tentam te apontar o dedo, te julgar. Eu acho que esse é o maior sofrimento que ele vai carregar para o resto da vida. E você fez o seu limão? Uma limonada. E ele está com ela? E ele está com ela? Não, não, não está. Não ficou, não ficou com ela. Não, deve estar chorando até hoje, perder essa mulher linda, né, classuda, nossa, deve estar bom não, hein? Então segura que eu vou dar um recado. Pessoal, está sentindo o friozinho chegando por aí, né? Olha, aqui na RedeTV está esquentando com mais uma promoção do RedeTV Plus. É o festival de prêmios de inverno da sorte que está com tudo. Você parou de assinar? Então você está perdendo tempo. Volte agora mesmo, porque tem sorteios incríveis todos os dias. E se você continua assinando, meus parabéns, porque quanto mais tempo você assinar, mais chances tem de ganhar. Então aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code e assine. Ou acesse redetvplus.com.br. É o precinho, gente, é o precinho da assinatura que você já conhece. É menos 75 centavos por dia. Você pode usar o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, pode usar o cartão virtual e pagar no débito. Quer saber os prêmios? Então olha só. Oi, gente! O festival de prêmios Inverno da Sorte está com tudo. É um sucesso e nessa temporada, Carlinha, presta atenção você. A RedeTV extrapolou todos os limites com prêmios que você nem pode imaginar. Por isso, é hora de manter a sua assinatura em dia para concorrer aos notebooks, smart TVs, smartphones e carros que são sorteados diariamente aqui na nossa programação. Você não perca a chance de ganhar essa Mercedes, gente. A C180 Avantgarde, que vale mais de 200 mil reais, pagando apenas 5 reais por semana na assinatura do RedeTV+. Aponte a câmera aberta do seu celular para o QR Code ou acesse redetvplus.com.br. O pagamento pode ser feito via Pix ou qualquer cartão de crédito. E se você for cliente da Caixa, ainda pode pagar no débito com seu cartão virtual. Não deixe nem mais um minuto. Assine agora. É uma oportunidade única para a sua sorte. Tchau! É isso aí. Hoje o Super Pop está de volta com aquela história inusitada que é o galho. A gente está falando de traição, gente. Eu estou rindo com respeito porque dói demais. A gente sabe que quando a gente descobre uma traição, muitas vezes tem família envolvida. Dói demais. É uma dor. E aqui, né? Parece que é uma dor física. Você fala, meu Deus, cara. É muito ruim. Porque não é traição só a pessoa estar lá fazendo sexo com a outra. É traição da amizade. Você fica pensando assim, a conversa, levou para almoçar, levou para jantar, deu assistência, teve problema, ajudou. Gente, é horrível. O que eu sempre digo nessas situações é, primeiro, tenta cortar, não ficar alimentando imagens. Não, imagens na cabeça, né? Quem consegue isso? Ah, consegue. Fica fazendo, o pensamento fica voltando, né? Quando, conforme vai voltando, você vai terminando, vai dizendo, não, não é esse caminho. Eu não quero... Exatamente. Porque depois, como a Luísa falou, realmente passa. Lógico que a gente só vai aprender isso com a maturidade. A gente não vai exigir isso. Tem um tempo isso? Tem. Você vai ver, dá um mês, um mês e pouco, a dor vai diminuindo. Nada melhor do que o tempo. Então, segura que eu vou dar um recado, porque o inverno está quente aqui na RedeTV com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. E para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas. Todos os dias, na nossa programação, aparecem vários QR Codes premiados. Fique atento. Quando um deles aparecer, você aponta o celular para o QR Code, pega os seus pontos e vai juntando. Quando conseguir juntar mil pontos, ganha mais um cupom para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Ao longo da semana, você pode até triplicar as suas chances. Isso que é benefício. Mas é só para quem já é assinante do RedeTV+. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop de hoje, falando de uma coisa que é muito dolorida para todo mundo, que é a questão da traição, né? E a gente aqui está falando das mulheres, mas é óbvio que eu poderia trazer aqui um palco cheio de homens também, que as mulheres também trazem. A gente não pode dizer que só são os homens, né? Luísa, você queria me falar uma coisinha? É isso que eu conheço também muitos homens, até no meu podcast de galhadas, que eles também têm histórias fortíssimas de traições, pessoas incríveis e tal. E tem um amigo que não trai, eu falei assim para ele, mas como você faz para não trair? E ele? Ele falou assim, cara, eu tenho uma coisa comigo assim, o tesão, a vontade, ela dá e passa. Quando me dá uma vontade, eu falo, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, e foco no meu casamento, na minha mulher. Liga na minha mulher, né? E ele disse que super funciona. Isso é uma coisa legal. É justo, muito legal. Obrigada, Luísa. Obrigada a eu. Pessoal, se vocês puderem me seguir nas redes sociais. E o podcast? Ai, as lixadas da Luísa. Ou as galhadas. Ou as galhadas, ou Luísa Biel. Acha lá o podcast, minhas redes sociais. Obrigada, meu amor. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Lu, beijo, menina. Agradecida. Eu vou falar muito obrigada para a Janaína também. Eu que quero agradecer. Obrigada pela nova oportunidade de estar aqui. Hoje esse programa me fez muito bem. Suzy Camacho, muito obrigada. Eu é que agradeço que a gente teve a oportunidade de ajudar muitas pessoas, com certeza, né? Então, transforme realmente esse limão numa limonada. Faça o que for melhor para você, para a tua felicidade. É isso aí. Não foca no outro, né? Exatamente. Eduarda, muito obrigada. Eu espero que você consiga superar um pouquinho. Você ainda tem aí um resquício de, sei lá, de raiva, de dor, que você consiga. É, na verdade, eu não consigo só confiar em outras pessoas. Então. Eu tenho a falta da confiança. O resto já está tudo certo. Bom, mas quem for ficar com você sabe que você é detetive, né? Tem que querer muito. Então, tem que querer, né? Tem que me amar. Tem que amar muito. Tá bom, Eduarda. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. E eu queria agradecer também a Priscila. Priscila, você, nossa, a sua beleza irradiou o nosso estúdio inteiro. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Boa sorte para você. Obrigada. E eu não quero falar nada, mas azar do seu ex, hein? Não é? Não, eu só tenho que dizer, né? Para nós, mulheres, acredite em você. É isso aí. Acredite em você. Você vai conseguir. Queria agradecer a todos. Boa noite, obrigada. 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 Obrigada.